E o Botafogo na avenida incendeia Sai o mineiro na veia, sai o mineiro na veia Eu senti medo, não consigo descrever E o Botafogo na avenida incendeia Sai o mineiro na veia, sai o mineiro na veia Eu senti medo, não consigo descrever E o Botafogo na avenida incendeia Partiu o meu galeão Artilheiro origem da louca paixão Seu passado conhecer, estrela solitária ilumina meu ser Tu és a terra conquistada, se és Maria A vida ensinada, calmaria A luta, o firmamento, o vencedor Lembro Lembro Das lutas e nossas vitórias A praia que nos traz tantas memórias A fibra que acende essa emoção É feita e branca devoção Gloriosa luz, coração pulso Tu és a força desse eterno amor Gloriosa luz, coração pulso Tu és a força desse eterno amor Olha que eu digo lalá Lalá Nosso hilo virou poesia E ser escolhido por ti me arrepia Um salve ao general Um salve ao general As nossas tradições Mitos e superstições Eu vou Eu vou Eu vou pro Newton com a massa Pra dar mais uma taça Atletas que o mundo aplaudiu Que constelação Meu time Meu time Meu time rabica A seleção E ninguém cala esse nosso amor É assim que eu canto Que ele me informou E ninguém cala esse nosso amor É assim que eu canto Esquecii É assim que eu canto É porочно E botapoco E botapoco E botapoco na dengra e de incendeia Sangue o vinhedo na beira Eu plu no te entendo Eu consigo descrever Só bota fogo até morrer E bota fogo na avenida em centeira Sai da vinheta e da velha Meu sentimento não consigo descrever Só bota fogo até morrer Partiu o meu barinhão Artilheiro origem da louca paixão Teu passado conhecer Estrela solitária ilumina meu ser Tu és a terra conquistada, seis maria Na vida enceada, calmaria A luz do firmamento vencedor Relembro das lutas e nossas vitórias A glória que nos traz tantas memórias A fibra que acende essa emoção É preta e branca que é gloriosa Gloriosa a luz Coração por sol Tu és a força desse eterno amor Tu és a força desse eterno amor Tu és a força desse eterno amor Lá, lá lá, lá lá Nosso hino virou poesia E ser escolhido por ti me arrepia O saldo é general, as nossas tradições Mitos e superstições Eu vou pro Newton com a massa Pra levantar mais uma taça Atletas que o mundo aplaudiu Que constelação Meu time virou seleção E ninguém cala esse nosso amor É assim que eu canto, é por ti e fogo E ninguém cala esse nosso amor É assim que eu canto, é por ti e fogo E bota fogo na avenida em Sedeia Sai alvineiro na veia, sai alvineiro na veia Meu sentimento não consigo descrever Só bota fogo, só bota fogo até o morrer E bota fogo na avenida em Sedeia Sai alvineiro na veia, sai alvineiro na veia Meu sentimento não consigo descrever Só bota fogo até o morrer Só bota fogo até o morrer É o som do meu bota fogo Samba Clube 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 Samba Clube